Há pelo menos 20 anos, quem cuida do horto medicinal é o seu seleno. E olha só como ele nos recebeu, de mãos cheias. Isso aqui é uma planta pura, nós plantamos aí e estamos colhendo já o fruto. E é medicinal. E é medicinal, faz parte do horto. E aí a gente tem aquele gosto de ficar plantando, colhendo, mostrando. O gosto de experimentar também, né? Vou experimentar, pode? Pode, dá vontade. Os 2 mil metros quadrados de horto são ricos em nutrientes que curam. São cerca de 200 espécies de plantas separadas por canteiros. Algumas servem até para quem quer ter a beleza de um jardim, sem perder a funcionalidade das plantas. O bálsamo faz bem o papel de uma planta bonita e rasteira. Ainda por cima, trata problemas intestinais. A flor da cebola branca não fica para trás. Linda! A planta é um potente anti-inflamatório. O alecrim é calmante. A carqueja pode embelezar. E ainda servir para melhorar a saúde da mulher, já que trata o útero e ovários. Também tem outras plantas mais raras e que precisam de socorro para não entrarem em extinção. E esse é um dos motivos do horto existir. Aqui a gente até chama de horto matriz. Qual que é a intenção? É manter essas espécies para que elas sejam a matriz para a produção de novas mudas. Então, com a chegada da civilização, os ambientes vão se tornando cada vez menos comum a presença dos quintais em casa. E é onde tem esse conhecimento. Para fazer as mudas das plantas é um processo todo cuidadoso. Começa nos saquinhos, com terra fértil e adubada. E cada espécie tem uma forma diferente de cuidar. Aí, com 15, 20 dias, a gente passa essa planta para o vaso ou para um lugar apropriado para ele, um canteiro. Nada aqui vai agrotóxico ou produto químico. O adubo é o esterco, natural mesmo. O que as pessoas conhecem como pragas, aqui é simplesmente um inimigo natural. E eles conseguem sobreviver sem maiores prejuízos. A gente deixa que a própria diversidade do ambiente faça o manejo de pragas, que seriam os insetos. E doença, quando ocorre, a gente trabalha com a mudança de ambiente. Então, esse canteiro começou a ficar doente, indica que esse solo já está desgastado para aquela espécie. Eu gosto, adoro. Eu até estou imaginando que a gente um dia tem que sair, né? A gente tem que afastar e deixar um outro. Mas, estou aguardando, esperando que esse tempo vai demorar mais.